Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Francisco Rérisson, o doutor Rérisson, do MDB. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, fico muito feliz em estar aqui com vocês, falando com o nosso telespectador sobre o nosso trabalho na Câmara de Vereadores. Vereador, o senhor é médico de profissão, está como vereador. Como é que o senhor está lidando e convivendo com essa pandemia que muda a vida de todo mundo? Como é que o senhor está convivendo, tanto na sua vida pessoal, como profissional e aqui na Câmara de Vereadores? O que mudou, o que a pandemia alterou na sua rotina? Essa pandemia, ela muda radicalmente a vida de todo mundo, a minha também. Nós temos um filho de quatro anos, que deixa de ir para o colégio, que a gente tem que se dedicar muito mais a ele, até porque ele também fica entediado, ele precisa aprender, ele fica mais tempo com a gente, então nós temos que ser bons exemplos. Então a gente tem que se preocupar, quem tem filho e agora está ficando com o filho em casa, tem que ser uma boa referência. Eu me preocupo muito com crianças que os pais não são boa referência. E o colégio, o professor era a única boa referência. Então essas crianças agora em casa, nós temos que nos esmerar, nos esforçar ao máximo para sermos boa referência. No trabalho, a gente vê, hoje eu trabalho nos hospitais, as pessoas com medo, muita gente deixando doenças crônicas piorarem, por medo de adquirir o Covid. A questão financeira, a gente vê as dificuldades financeiras de todo mundo, nós também passamos por isso, porque o número de consultas, cirurgias, tudo cai. O trabalho na Câmara fica muito difícil, muito difícil, porque o contato com a população é muito importante, porque nós somos representantes da população e muitas vezes a gente, numa reunião praticamente fechada, com pouca gente, a gente sente a dificuldade em assimilar de forma rápida aquilo que a comunidade quer, que ela deseja, que ela aspira, ou que pelo menos ela espera da gente. E agora nós estamos vivendo, além da pandemia, a crise econômica, que também nos assusta, porque ano que vem a arrecadação do município vem caindo, a ajuda do governo federal vem, mas ela é uma ajuda, ela não é suficiente para tudo que a cidade precisa. nós temos uma cidade que tem uma camada de pessoas vulneráveis que vai aumentar, então a cidade tem que estar muito unida para que todos nós que temos condição, que temos um emprego, que podemos ajudar a cidade, nós vamos ter que nos unir bastante para poder reerguer Santa Maria e reerguer o Brasil após essa pandemia. Virador, como nós falamos, o senhor é médico de profissão, é traumatologista. Exato. Recentemente, a infectologista Jane Costa, que é uma das... A referência. Referência no ramo e tem dado, junto com outros profissionais, um suporte muito grande para a municipalidade nessa questão do enfrentamento à pandemia. Sim. Ela deu uma declaração de estar muito preocupada com o aumento dos casos e ela disse que nós nem perto do pico chegamos ainda, segundo ela, na entrevista que ela deu para alguns meios de comunicação. queria saber o senhor como profissional da área, como o senhor avalia essa situação? Ela é preocupante? A situação pode piorar bastante? A gente pode ficar, chegar no estágio de estar sem leitos disponíveis aqui em Santa Maria? É. Bem, Matheus, a situação é preocupante, muito preocupante. Quando a gente fala em flexibilização, muita gente fala, ah, do covércio abrir. Eu acho que isso é uma questão, assim, de falta de raciocínio muito grande de quem afirma uma coisa dessa e não é isso, não é a isso que a doutora Jane se refere. Eu que conheço ela e já conversamos muito sobre isso. O problema não é o comércio abrir. No comércio tem álcool gel, as pessoas estão fazendo fila para entrar, está tendo espaçamento. O problema estão sendo as praças, os bairros, as pessoas estão se amontoando em festas, as pessoas estão fazendo jogos de futebol escondido. Então, é uma situação onde o poder público não tem como controlar. Essa flexibilização que está na cabeça das pessoas é que não pode existir. O comércio abrir parcialmente, abre com horário especial, diminui o número de funcionários para manter o espaçamento, bota álcool gel. Isso é necessário para manter a nossa economia. Agora, você ir passear num sábado, vamos ter feriado agora. eu torço para que chova. Tem que chover no feriado, porque se não chover, a gente tem praças que já são, sempre foram cheias nos feriados, sábado, domingo, e que agora já estão cheias de novo. As pessoas não estão respeitando esse isolamento. As pessoas estão fazendo a famosa junção. As pessoas estão se juntando na Ângelo Bolson. As pessoas estão se juntando em postos de gasolina. As pessoas estão se juntando. E isso é a flexibilização que a doutora Jair cita. Não é a questão da loja que está aberta ali no calçadão que o dono da loja está torcendo para alguém entrar. Lá não tem junção, não tem tumulto ali. Onde tem tumulto, está sendo nos bairros, nas casas das pessoas fazendo festa, no campo de futebol, nas praças. Essa é a flexibilização que vai nos levar ao aumento dos casos, sim. As pessoas não estão levando a sério. A gente tem notícias de pessoas que estão trabalhando, profissionais liberais, autônomos, que estão trabalhando e que foram positivados para o COVID. Porque não acredita, porque acha que isso é bobagem, porque tem o corpo fechado, e daí acaba um familiar internado no hospital. E contaminando 10, 12 pessoas, cada um desses. E essa situação que o senhor está dizendo, pode levar, por exemplo, ao poder público retroceder em algumas medidas, de repente estabelecer, não digo um lockdown, mas retroceder em algumas medidas de reabertura já tomadas? Sim, sim. Eu só temo que essas medidas sejam medidas contra, que venham a afetar o comércio, a indústria, não que seja impossível de fazer, acho que se for necessário, teremos que fazer, mas a gente vai ter, é muito chato a gente ter que botar, como o executivo tem que fazer, tirar o banco da praça, o banco do calçadão, é muito chato a gente ter que botar a guarda municipal para ficar na praça mandando as pessoas para casa. Isso chega a ser ridículo, ridículo, porque você fechar uma via é uma coisa, você mandar uma pessoa para casa porque está na praça, isso é ridículo. Nós estamos em uma cidade pequena, pessoas inteligentes, nós somos uma cidade no Brasil referência em educação e cultura, a gente não está falando de pessoas que são criadas como bichos no meio do mato, nada disso, nós estamos falando de pessoas que moram em uma cidade de educação e cultura, cheio de universidades, pessoas que estão ali que têm ensino, educação, têm cultura e que têm que entender que o momento é de isolamento ainda. A gente, eu acredito, alguns especialistas afirmam que a gente está entrando no pico e a tendência é estabilizar os casos nas grandes cidades e aumentar nas cidades do interior e nós somos cidades do interior, então a tendência é de aumentar, apesar de estarmos no Brasil no pico, chegando no pico, o nosso, aqui os nossos, os casos em São Paulo, Rio, Fortaleza, Ceará, todo, devem diminuir e em Santa Maria, Pindamonhangaba, no Paraná, no interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul, interior de Minas, devem aumentar os casos. Então, a gente tem que se cuidar para que a gente não tenha que fechar o comércio, para que a gente não tenha que influenciar tão drasticamente, tão duramente com a Guarda Municipal, com a Polícia, a vida das pessoas. Vereador, recentemente, por falar em executivo, pegando esse link, recentemente foi aprovada a abertura de investigação por parte de uma comissão processante, investigando possível infração político-administrativa cometida pelo prefeito Jorge Pozzobon. E o senhor compõe essa comissão, que tem como o vereador Daniel Diniz como presidente, o vereador Ovidio Maier como vice-presidente e o senhor como relator. Essa comissão, ainda os trabalhos estão incipientes, estão no início. Eu queria que o senhor falasse assim, por que o senhor votou a favor da abertura dessa comissão e como é que está o início desses trabalhos que pode ser dito? É importante, Matheus, ressaltar o papel do Poder Legislativo. O papel do vereador, ele não é tapar buraco, ele não é trocar lâmpada, ele não é nem mesmo ficar pedindo essas benesses da Prefeitura. Existem os canais competentes para isso, direto da população para o Executivo. O papel do Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo, legislar, fazer, atualizar, melhorar, aprimorar, criar leis e nominar ruas e logradouros públicos e prédios públicos. Então, nessa função de fiscalizar, no meu entendimento, o Poder Legislativo, quando você tem uma denúncia acerca sobre um ato do Poder Executivo, do prefeito, no caso, e que essa denúncia é fundamentada, juridicamente fundamentada, é feita por um eleitor de Santa Maria, com título de eleitor vigente, que votou, que participa da vida da cidade. Quando essa denúncia chega ao Poder Legislativo, ela passa no primeiro crivo jurídico, está tudo certo, e ela vem para os vereadores, investigar ou não. Esse fato de investigar não significa uma declaração de culpa, não significa que há algum problema, mas que está sendo dado ao prefeito o direito dele se defender e não ficar com aquele ranço, que o prefeito fez uma coisa errada, mas os vereadores acobertaram. Ah, mas os vereadores não quiseram nem investigar. Então, a comissão processante, apesar do nome, ela é processante, não que ela esteja processando alguém, está processando, digerindo, está investigando um fato que foi narrado na denúncia. O prefeito vai ter o seu direito à ampla defesa, ele vai se defender, ele vai justificar o que aconteceu, explicar o que aconteceu, isso por escrito, fica documentado e a comissão vai chegar a uma conclusão em cima dessa defesa, avaliando denúncia, avaliando defesa e vai levar ao plenário da casa para ser avaliado pelos colegas o trabalho da comissão. E, nisso, a gente faz um processo que pode, que fica aberto à população, qualquer pessoa pode pedir cópia depois para ver o que foi feito, o que foi justificado, entender a questão e a gente não fica com aquele ranço que o poder legislativo se omite, porque as pessoas muitas vezes veem o vereador como um papel, não digo nem secundário, terciário, último, um papel quase que inútil, que as pessoas acabam colocando o vereador como uma pessoa que recebe um salário, uma ajuda e que não trabalha. Mas esse é o nosso trabalho. Muitas vezes acham que o papel do vereador é ajudar no bairro, que o papel do vereador é levar a pessoa ao hospital, é dar dinheiro para comprar telha, é fazer assistencialismo. Esse não é o papel do vereador. A política séria se faz assim, fiscalizando executivo, fiscalizando como outras comissões, fiscalizando a aplicação da verba pública, fiscalizando para que não haja o famoso peculato, que é o uso da máquina pública ou o bem público em benefício próprio ou de outra pessoa. Esse é o papel do poder legislativo. E a gente não podia se omitir a isso. Vereador, nós estamos chegando no final do programa, mas não tenho como deixar de fazer essa pergunta para o senhor. Qual o futuro do vereador Francisco Harrison? Há o comentário que o senhor é pré-candidato ao Poder Executivo nas eleições de 2020. Procede essa informação? Qual é o futuro do senhor na política? O PMDB, ele já tem uma diretriz do Diretório Municipal. A gente está compondo uma chapa junto com o PP e outros partidos. Eu venho candidato a vice-prefeito, sou pré-candidato, em data oportuna, porque a gente não sabe ainda se as convenções do partido, se a convenção vai ser em julho ou agosto, mas na convenção do partido essa chapa vai ser homologada e aí a gente deve passar como candidatos. Hoje nós somos pré-candidato a vice-prefeito junto com o PP. E é um trabalho muito interessante, uma proposta interessante para a nossa vida, porque a gente passou um ano como vereador, passamos três anos como vereador, um ano como secretário de governo, onde a gente pôde ver o outro lado, as necessidades da saúde e as questões do que a gente precisa fazer para ser prioridade à saúde em Santa Maria. Isso a gente vai trabalhar agora, independente do nosso trabalho até o final do ano. Nós somos vereadores, eu sou vereador de Santa Maria, vou cumprir com o meu papel com isenção, com a mesma lisura que eu levo a minha vida inteira e vou manter esse trabalho até o dia 31 de dezembro e espero que dia 1º de janeiro a gente passe para o outro lado, para o Poder Executivo e trabalhando junto com o Legislativo para uma Santa Maria melhor. Está certo, vereador. Mais uma vez, muito obrigado por o senhor estar aqui hoje no Plenário Coronel Valença e ter aceitado o nosso convite de falar um pouco mais sobre o seu mandato, sobre vários temas. Muito obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço. gostaríamos de agradecer a você também pela audiência e a toda a equipe da TV Câmara e da Diretoria da Comunicação pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto